Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje eu vou estar fazendo um espaguete com brócolis, gente. Bem simples, uma receitinha bem simples e bem fácil de fazer. Quer aprender a fazer? Vem comigo! Aí eu vou estar usando, gente, pra fazer o meu macarrãozinho aqui, eu vou estar usando um pacote de macarrão espaguete desse daqui, tá bom? Vou estar usando aqui uma cabecinha de brócolis também, gente, ó, bem pequenininha, tá bom? E dei alho, e eu vou estar usando sal e óleo também, que eu vou estar pegando ali, beleza? Mas isso é o que eu vou usar pra estar fazendo aqui o nosso macarrãozinho espaguete com brócolis. Eu já botei a aguinha aqui pra esquentar, gente, então enquanto ferve aqui a nossa aguinha pro macarrão, eu vou estar cortando ali o nosso brócolis. Aí, pessoal, enquanto a água vai esquentando lá do nosso macarrão, eu vou estar cortando os cachinhos assim, ó, e vou estar deixando miudinho um pouco. Aí o que eu vou estar fazendo, gente? Eu vou estar dando uma fervidinha nele, antes, com um pouquinho de vinagre, que eu gosto de ferventar, que se acaso tiver algum bichinho aqui por dentro, pra ele sair, sabe? Mas eu não quero deixar ele cozinhar muito, porque, na verdade, eu quero fazer ele com o macarrão, fritar no alho e deixar ele meio al dente, tá bom? Mas eu vou estar dando uma fervidinha antes só pra, caso tenha algum bichinho, alguma coisa, daí a gente vai estar higienizando melhor, higienizar melhor, beleza? Eu já cortei ele todo pequenininho aqui, eu já coloquei na água aqui com vinagre, ó, que tem água com vinagre. Agora eu vou dar mais uma lavada nele ali na torneira com água corrente, e daí eu vou pegar e vou colocar ele na panela pra dar uma fervidinha, tá bom, gente? Vou dar uma fervidinha nele, depois eu escorro, e ele vou estar fritando ele no alho pra estar fazendo o nosso tempero do macarrãozinho, beleza? Bom, a água já tá fervendo aqui, gente, então eu vou estar virando aqui, ó, o pacote inteiro aqui de espaguete, ó, que a gente tá cozinhando, tá vendo? Vou espalhar ele aqui, né, pra ele abaixar logo. Então eu vou deixar aqui até ele fervir pra baixar ali, e daí eu já botei uma aguinha aqui pra esquentar, a gente também tá colocando o brócolis aqui também pra dar uma fervida que eu falei pra vocês, tá bom? Então eu já vou colocar aqui pra ele dar uma fervidinha, ó. Pronto, agora eu vou esperar dar uma fervida aqui nesse brócolis, eu só vou ferver, tá, gente? Não é pra cozinhar, não. Só dá um susto nele, porque eu quero ele meio al dente. Então agora eu vou deixar ele ferver aqui, deve estar cozinhando o macarrãozinho, daí eu já volto temperando com vocês. Eu já cozinhei o macarrãozinho, tá bom? Só que eu deixei ele bem al dente, tá bom, gente? Eu não deixei ele cozinhar muito, não. Deixei ele bem, assim, firminho, tá? Meio que al dente. E o brócolis aqui também, ó. Eu peguei e cozinhei, dei uma ferventada nele, mas não cozinhei ele de ficar marrom, marrom não, ó, tá vendo? Só uma ferventadinha mesmo. Agora eu vou tá fritando nosso alho ali, pra tá fazendo o nosso molinho do macarrão, beleza? Pessoal, já liguei o fogo aqui, agora eu vou tá colocando um fio de óleo aqui, ó, na panela, pra gente tá fritando o alhinho daí aqui nessa panela. Eu vou tá fritando ali até ele dourar, acho que não vamos deixar queimar, não. Vou colocar ele de parro aqui. Eu vou tá deixando ele fritar bem fritadinho, até ficar bem douradinho, depois eu jogo o nosso brócolis aqui. Eu vou tá dando uma fritadinha aqui. Coloquei na hora de cozinhar uma pitada, né? Criou que esteja bom. Pronto, agora eu vou tá mexidinho aqui, eu já vou tá jogando o macarrão aqui. Como eu falei pra vocês, eu já tinha colocado sal. Agora é só mexer aqui, bem mexidinho, pra pegar o tempero, né? Pegar o alho, o gostinho do alho, do óleo. E eu vou só mexer bem aqui. Vou colocar ele aqui numa travessa, tá bom? Eu já volto com vocês, ó. Não fica aquele macarrão seco, ele fica bem molhadinho. Vou tirar ele agora numa travessa, que eu já misturei bem. Pronto aqui, gente, nosso espaguete com brócolis. Bora experimentar agora, ver se ficou bom, né, e gostoso. Pegar um pouquinho aqui, gente, pra gente tá experimentando. Um brócolis bem al dente, que nem eu falei pra vocês, ó. Hum, delícia. O macarrãozinho, gente, ó, tá bem molhadinho, ó, tá vendo? Não tá aquele macarrão seco, sabe, gente? Deixa eu experimentar aqui, menina. Eu vou bater na câmera. Hum. Hum. Mas então é isso, gente. Eu sou suspeita a falar que tá gostoso, né? Porque foi eu que fiz. Mas ele realmente fica muito gostoso. Eu nunca tinha comido, gente, macarrão assim com brócolis. Porque a hora que a gente tá aquela fritadinha no alho, ele joga ele no alho e deixa ele fritar um pouquinho também. Ele fica muito gostoso, gente. Fica o saborzinho do alho nele, muito bom. Depois você joga o macarrão e dá uma mexidinha, ó. E como vocês estão vendo aqui, ó, não fica aquele macarrão seco. Ele fica bem molhadinho e uma delícia. Isso aqui fica muito gostoso. Se você nunca comeu e nunca fez, faz aí, gente, que fica muito bom. Esse aqui vai ser meu almoço. Olha que delícia. Estão servindo. Mas então é isso, gente. Que eu queria estar compartilhando com vocês. Esse espaguete aqui com brócolis. Espero que vocês gostem, tá bom, gente? E quem não é inscrito aí no canal, aproveita pra se inscrever e desde já deixa o seu like. E aí E aí Obrigado.